Vocês ouviram, galera? Essa foi a abertura. Boa noite, boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um Live 10. Estamos aqui no YouTube, mais uma quinta-feira, nove horas da noite, pontualmente. Quer dizer, quase, porque eu estou um minuto adiantado. Para mais um Live 10, para mais um bate-papo, mais uma resenha sobre corrida de montanha, corrida em trilha, sky running, mountain running, every running, todo o running aqui, que a gente vai falar sobre essa atividade que a gente tanto gosta, que é o que, linda? Trail running. Então, vamos que vamos. A galera já está chegando aqui no YouTube. Vai dando boa noite para mim aí, galera, porque como eu disse aqui no YouTube, como sempre, eu não sei quem está participando ou não, se não der boa noite aí nos comentários. E aí aquela frase super, super, super YouTuber, não deixe de seguir o canal, clicar no seguinho para você receber as notificações e o principal, você compartilhar o Live 10 para que a gente, como é que eles falam? Para que a gente seja beneficiado com o algoritmo do YouTube e que eles consigam nos engajar cada vez mais. E aí a gente, do Live 10, nós do Live 10, consigamos atingir as 4 mil horas em 12 meses e aí sim ter o poder de monetizar o nosso canal, Upfit Trail, que tem o Live 10. Live 10 que no próximo dia 30 de novembro fará 6 anos de idade. Praticamente quase aí no ensino fundamental, saindo da minha época, do maternal, da pré-escola, indo para o primário. Nessa época agora é ensino fundamental? Esqueci agora. Ensino médio é o outro? Não, deixa para lá. E aqui também no Instagram, estamos aqui com o Alex, fotógrafo, grande Guilherme, bom saber como é que está a Zona Norte aí, Gui. Fernando Cruz, Alexandre Treirã, Antônio Braga Santos, Cati Angra, VP, Robert Survers, Leonardo, 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 Drop Slack, Alexandre Trindade e a turma chegando também aqui no Instagram. Aqui no YouTube temos Adriano Alpino. Adriano, está com falta duas semanas, então na próxima você vai se reprovar. Gêbison Diego, grande Gêbison direto do Rio Grande do Norte. Certo? Então vamos lá, turminha. Vamos bater papo? Lembrando, lembrando todo mundo, eu não sei se Ramiro ou Hernani irão aparecer por aqui hoje, senão tocamos nós o Live 10. Lembrando, lembrando todo mundo que no Live 10 não tem pauta, não tem tema, pelo menos no dia de hoje, tema nenhum. Então quem toca a pauta são vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, dica, orientação, opinião, coloca aí nos comentários para a gente discutir, trocar ideias, enfim. O Live 10 é sempre para a gente conseguir colaborar de alguma forma com os nossos amigos, que gostam de competir, de treinar, correr na montanha. Grande Gui falando aqui no Instagram, tudo ok, mestre? Cuidando aqui dos cons da Cantareira. E aí, esse tal dos cons. Esse final de semana, Gui, falando em cons, amanhã, a partir de amanhã, estarei ali com um grupo indo para a Passa 4. A gente vai fazer um Strava Camp ali com os convidados, aí todo mundo fica antenado, vai ter uma turma muito, muito legal, não só do trail, da escalada, do montanhismo, do High Line, mountain bike, trekking, enfim. Vai ser uma reunião muito legal, muito legal. Estaremos fazendo uma atividade durante todo o final de semana, lá em Passa 4, a convite do Strava. Grande Sandro Arcanjo do Strava, aí que já dentro da sua plataforma, já tem na sua composição diversas atividades outdoor. Então, galera, quem ainda não se inteirou disso, acredito que todos que estão aqui no Live 10 já devem estar inteirados dessas novas atividades outdoor dentro do Strava, vai lá no Strava, acessa, dá uma olhadinha, porque todas as métricas que o Strava entrega é interessante, principalmente para controle de treino e para todo mundo que é competitivo, ficar dando uma fuçada ali no Strava do amigo, do inimigo amigo, do inimigo competitivo, para ver o que o cara está fazendo, se pegou o com, se virou um top legend e assim por diante, num determinado segmento. Então, Strava aí, galera, dá uma olhadinha. E a partir de amanhã, eu farei alguns stories, não sou eu, diversas pessoas estarão por lá, fiquem ligados aí que vai ter muita diversão, muita troca de experiência aí nesse Strava Camp, a partir de amanhã, amanhã à tarde. Sandra Arcanjo chegando aqui no YouTube, Karina Bozzoli, Karina Bozzoli, dois dias seguidos eu falando o seu nome. Oi, prof. Olha lá. Karina, a sua aluna está aqui atrás, olha. Fala assim, meu, como a Karina prescreve agachamento, meu Deus do céu. Não fala nada. Fala assim, falou todo dia ela falar isso, Karina. Para ver se viu, ela riu, né? Você viu que é verdade. Renato Rodrigues. Olha, galera, o que que é? Agora é o seguinte, tirando o Alpino aqui, que ainda não é o Fitter dos demais, fazendo audiência aqui no YouTube. A galera que está aqui no Instagram, meu, me diga lá para o YouTube para fazer... Cara, como é que é? Banco de horas no YouTube. Brincadeira, brincadeira. Fica de olho, Gui. Amélia Vila também por aqui. Grande Evia, olha, Evia está aqui no Instagram. Rui Xavier, Ana Carol Grande, Ana Carol, outro upfitter por aqui, que estará no Cruze de Los Andes no mês de janeiro. Teremos ali quatro upfitters lá no Cruze esse ano. Walter Alexandre Tlatreio, o Grande Alexandre, Santos Leuci, Fabinho Montem, agora é a lista dos Fábios agora. Bom, mas enfim, galera, quem tiver algum tema aí, manda aí para nós, para a gente discutir, bater papo. Se não, vou puxando eu aqui um tema, né? Um tema até recente, recente de terça-feira. O que vocês acharam dos valores da inscrição do TMB Argentina? Eu imagino, pelo menos, no grupo nosso dos alunos dos upfitters, foi um nível de comentários alto em cima desse assunto. E aí, o que vocês acham, né? Grande Hernani, espera aí que o Hernani chegou aqui, deixa na transmissão aqui no YouTube. O Hernani não ia ficar ali no YouTube, não vou colocar ele aqui, porque ele usa o celular ali. Está no celular, Hernani? Olá, boa noite. Sim, sim, estou no celular. Tá bom. Então, vou deixar ele ali no YouTube. Quem quiser nos ver, eu e o Hernani, por favor, migra lá para o YouTube e a gente vai tocando o nosso bate-papo. E aí, meu amigo, como é que você está? Como é que está, conselheiro Lafayette? Cara, eu estou bem, conselheiro Lafayette também está bem. Algumas pancadas de chuva bem fortes, né? Tem acontecido fim de tarde, mas os dois últimos dias foram mais tranquilos. Coisa típica da época do ano, né? Por aqui é sempre assim. De setembro para frente, a gente, às vezes, sofre um pouco mais com chuva. Mas faz parte. Aqui em São Paulo, em São Paulo está um clima, apesar de estarmos quase verão, é um clima... Estamos na primavera, mas está parecendo mais outono. De manhezinha, ventinho gelado, durante o almoço, aquele solzinho bom. Chega, afinal, aí de tarde e noite, começa a esfriar um pouquinho. Parece que estamos no outono. Então, eu tenho andado com agasalho frequente na mochila, porque está uma loucura. Um dia está quente, outro dia está frio e chuva. Todas as estações num único dia. Pois é. E vi que ali, né? Você agora está confirmado na Missão 2023? Viu, poxa, ali? É, exatamente. Confirmei minha inscrição agora, essa semana. as vagas estão bem concorridas, né? Então, não quis deixar para a última hora ou para ficar fora. E já confirmei. Vamos novamente para os 80, né? Ei! Foi divertido. Sofrido, mas divertido. Vamos ver o que eu consigo lá no ano que vem. E tanto é que o 50K já está com as vagas esgotadas no La Missão. Exatamente. Lista de espera, né? Cara, isso é muito louco, né? Quase, estamos a 10 meses da prova e o 50 já esgotou em alguns dias, né? É, e eu não duvido que aconteça isso com as outras distâncias muito em breve. Até porque, né? Quem quer já ficar com uma vaga garantida ou vai subir o nível para 80 ou então não necessariamente descer o nível, né? Mas descer a distância e correr uma prova menor que aí já fica fazendo a inscrição já fica 100% garantido, né? É, é isso. Mas é isso. Os grandes eventos, os eventos mais importantes, aqueles mais bem organizados, em lugares legais, eu acho que vai ser aí uma frequente aí no próximo ano. A galera está bem animada, né? Agora, definitivamente, as coisas, os eventos, né? E as nossas rotinas estão bem próximas do que era antes do Covid, então, agora, pau na máquina. E era até esse assunto que eu estava puxando, né? Que é o valor das inscrições do TMB Argentina, né? Que estavam salgados ali. eu e a Fabi, nós vamos, vamos, bateu o martelo que a gente ia correr a prova lá na Argentina, mas aí chegou na terça-feira, terça foi, quando eu vi ali no site, eu falei, opa, opa, acho que a gente... sobre isso eu aprendi até, inclusive, com você, né? Eu não acho que está caro. Eu não acho, aí já é um outro assunto, eu não acho, eu tenho certeza que, para mim, nesse momento, está fora dos meus padrões. A inscrição lá está cara? Não, não sei, talvez não, por tudo que eles vão entregar e tal, não sei se vão entregar, vão pelo menos prometer, enfim. Aí eu simplesmente fiz como você, tinha planos também de ir, mas com esse padrão aí, mais as outras despesas, eu prefiro já fazer o meu plano sem contemplar essa prova, deixar para uma outra oportunidade e focar onde, até onde vai o meu alcance, né? E por aqui, a gente vem falando há algum tempo, 2023 tem grandes provas, né? Muitas provas legais aí, inclusive muitas inéditas para mim de locais que eu não conheço, então vamos investir por aqui que também vai dar certo. É, a gente, eu até tinha já feito uma reserva lá de uma cabana ali, esqueci o nome, é General Brevers, ali perto de Córdoba, porque como é cancelamento grátis, até tal data, eu fui para a inscrição, e aí quando eu vi o preço da inscrição, ficou fora do que a gente tinha de ideia de ir separado para investir na inscrição, então declinamos aí de ir para a Argentina. Daí, né, eu sei que começou um comentário, talvez, de como seriam os valores das inscrições, né? Daqui do Brasil, por exemplo. Então, até aqui na terça-feira, o que eu fiz, Enani, quando eu vi o valor, eu falei, putz, será que, como hoje o TMB, né, o Tatreiro do Montblanc, ele faz parte do grupo, né, que é dono do Iron Man, eu falei, será que eles colocaram a política do Iron Man e estão tabelando os preços, né, de todas as inscrições do mundo, das provas, das World Series? Aí eu falei, putz, e eu tinha visto o post do TMB México, que também já estava abrindo as inscrições para o ano que vem, aí eu fui lá no site do TMB México, para ver se era o mesmo valor, aí eu falei, bom, aí não era, não é uma política ainda internacional, né, de que sejam padronizados os valores de inscrições, e aí, como eu vi que tinha uns comentários de, sobre questionando, ou tentando, né, questionar quais seriam os valores aqui no Brasil, os valores de inscrição no Brasil, e eu posso dizer que um passarinho me contou, quando eu estava indo comprar pão hoje, que os valores aqui no Brasil seriam bem mais baratos, do que eles estão cobrando lá na Argentina. Comparando, por exemplo, o 50k na Argentina está 280 dólares, se eu não me engano, no México está 160 dólares, aqui no Brasil, eu acho que ia ficar próximo disso. Entendi. Entendi. De 160, por aí, 150 dólares, eu acho. Isso não passa muito para mim, eu acho que é... Então, e aí, você pegando as informações que já existem, né, sem ficar imaginando, né, ou pelo menos aguardando o que ainda vem pela frente, acaba que uma prova que eu vou dizer, e eu acho que todo mundo que esteve lá também vai dizer, uma prova como a La Mission, que foi uma prova espetacular em 2023, outros anos também, mas vamos pegar a mais recente, 2022, que é esse ano, né, e que com certeza vai ter o seu grau de melhora para o ano que vem, então uma prova como a La Mission acaba saindo barato, né, quem estava achando que ela estava cara, então... E é aquilo, né, até hoje eu estava batendo papo com o Ramiro disso, né, de provas e tal, que ele gostaria de fazer, por exemplo, Valderan, que também é uma major, né, do TMB, os 100 milhas lá custam 230 euros, é até bem mais barato que os 50 aqui da Argentina, porém, a passagem aérea para ir, para poder viajar para Barcelona, que é a cidade de acesso à Vieja, onde acontece Valderan, é o triplo do que custa hoje para a Argentina, então a gente acaba gastando a mesma coisa, economiza aqui, gasta mais lá, e aí vai tentando matar nossas vontades, né, com relação às provas, né. Verdade. Só pegar aqui, Luiz Matheus também chegando por aqui, E-Trope Fitter, Gabriel Lima Matos, Gandhi e Gabriel, Luiz comentando aqui, que o preço da Argentina está desproporcional em dólar, pelo menos que a gente vê aqui, mas, ô, ô, Matheus, se você pegar o preço, o valor das inscrições do Patagonia Run, que reabriu o último lote agora, Patagonia Run está num valor até mais alto, não vou comparar a organização, uma vez que eu não sei qual é a organização, nunca participei das provas do Vajol, nem sei se é assim que fala, mas preço por preço, né, sem entender, sem ter participado da prova. Ó, o Adriano Alpino falou assim, ó, o Hernani chegou, baixou o pace. Mesmo. Carina Bozzoli, a galera da Argentina virá pra cá em 2023, é, talvez tenha mais argentinos no TMB, para ti do que no TMB com a ordem argentina, talvez. Renato Rodrigues, o valor, o valor está bem acima dos outros eventos do TMB, mas a questão é essa, o que eles estão planejando entregar? Pois é, a gente não sabe, né, Renato Ness? O Renato Ness ainda continua, a Speed Goat by TMB, que é lá nos Estados Unidos, a Carla, nossa aluna lá, já correu a prova esse ano, e falou que é muito bem organizada, bem simples de estrutura, e com valor bem mais em conta. Mas é isso também, Renato Ness? As provas lá nos Estados Unidos, não tem toda essa pomposidade que a gente encontra nas provas aqui do Brasil. Se você pegar, no mesmo final de semana que teve o TMB México, teve o TMB, se não me engano, na Austrália, e que não tinha todo aquele aparato que, por exemplo, tinha aqui no Lamy Show, uma arena gigante. Era um pórtico bem menor, toda uma estrutura muito menor, mas um nível de organização que eu não vi nenhum ruído, nenhum problema. a gente que está acostumado dessa forma aqui também. Deixa eu ver aqui no Instagram, que eu deixei passar um monte de mensagem aqui, Hernani. O Gui falando que está tudo ok, e tal, e na caralho que eu dei boa noite. Eu sei que tinha mais mensagens por aqui. Ah, Gabriel Grande, Grande Gabriel, quais as melhores provas para fazer dezembro e janeiro? Você tem alguma de cabeça aí, Hernani? de dezembro e janeiro as melhores provas? Então, cara, tem algumas provas legais, né? Eu, assim, posso citar duas que eu já fiz e uma que eu ainda não fiz, mas já tive informação que é uma prova bem legal. Seria essa que eu vou, WTR, né? Com uma série de distâncias, mas lá já fechou, as inscrições acabou, está tudo cheio. Depois a gente tem ali a Cambotas, que está com inscrições abertas, eu fiz também, ano passado. E eu acho que na mesma data da Cambotas, tem uma lá em Botucatu, Brasil Ride, né? Então, essas provas, eu acho que são, assim, provas bem legais, né? Apesar de uma delas aí já não tem mais inscrição. Mas, seria isso. E aí, depois, e aí, depois disso, vem bem próximo de Natal, né? Aí, não sei se tem alguma prova, assim, maior, mais estruturada, ainda para acontecer depois dessa Cambotas e Brasil Ride. É, eu ia falar da Brasil Ride, corria os 35, há uns bons anos atrás, um calor danado que é a Brasil Ride, muito, muito quente, lá na região de Botucatu. A WTR, que nós estaremos lá, eu, Fabi, você, quem mais vai estar por lá, a Ana vai correr, vai retornar as provas agora, a Ana Paula Sevega também vai estar por lá, lá em Petrópolis, lá em, esqueci agora o lugar, a região serrana. Vale das Videiras. Vale das Videiras, é isso daí. E a Fabi, a primeira prova da Fabi no ano, vai fechar o ano fazendo a primeira prova do ano. Maravilha. E aí, Fabi? É. Mas é isso aí. Cadê, ó? O Jameson está colocando que se for lá no Rio Grande, lá no Nordeste, também tem a prova Desafio Off-Road, que é um dos maiores circuitos lá do Nordeste, dia 3, o 12. Então, ó, também. Lá em Bonito, mas não Bonito, no Mato Grosso, Bonito, lá no Pernambuco. Certo, Jameson? Togumi. Tem uma prova que eu também não corri, mas tem informações que é muito boa, e aí o atleta precisa estar com, assim como essa do Rio Grande do Norte, né, que você acabou de falar, mas tem também lá no Rio Grande do Sul, na terra, lá do Corrales, né, tem o Desafio do Tapera, uma corrida bem legal, extremamente dura e técnica. É uma corrida raiz, assim, sem esse glamour todo que a gente falava agora há pouco, mas se você quer uma prova dura e técnica, essa prova é uma prova também que vale a pena e ela está para acontecer nos próximos dias. Eu não sei ao certo porque não irei participar, mas também é uma grande prova. Se eu não me engano, é no primeiro final de semana de dezembro que vai ter essa última etapa, faz até parte do Campeonato Gaúcho, de Corrida em Trilha. Exatamente. Então, está aí, vai a galera, quem tiver provas para poder indicar em dezembro e janeiro, coloca aí nos comentários que a gente vai falando por aqui. Adriano Alpino, depois de amanhã vai acontecer Peixoto, Delfinópolis, aqui na região, olha lá, está vendo? Quem está ali na região de Delfinópolis ali, já troca a mensagem aí com o Pino. Kati Angra, espera aí, quer ver, tem uma coisa aqui também, é que eu esqueci. Cadê, cadê? Esse final de semana, como eu disse, eu vou estar lá em um evento junto com o pessoal lá em Passa 4, com o pessoal do Strava, no outro final de semana estarei encontrando o Hernani, depois do Lamissiono nos encontrando de novo, só que agora lá em Videiras, na WTR, e no primeiro final de semana de dezembro, eu estarei lá na Chapada dos Guimarães, num grande festival de montanha ali que o pessoal da Outra Marcha está organizando, eu só estou relembrando aqui para eu fazer, falar para todos, aqui, encontrei, volta, volta, cadê? O post, aí eu passo as datas, eu vou estar dando uma palestra por lá, a gente vai fazer um workshop, também, festival de aventura na Chapada dos Guimarães, tá ok? Vai ter esporte de aventura, vai ter festival de cinema, vai ter workshops, então, no primeiro final de semana de dezembro, estarei lá na Chapada dos Guimarães, certo? Tem uma pergunta aqui, Katia Angra, qual a principal capacidade que devemos desenvolver para o Lamissiono? O que você acha, Hernani? Rapaz, uma só, qual é a principal? Colocou no singular, então, é uma só. É uma só. É, se você, independente da distância, né, se for pensar que o físico é necessário, né, você se preparar para a prova, isso aí. Eu acho que o psicológico, cara, eu acho que o psicológico, ali naquela prova, eu corri os 80, mas já corri outras provas ali naquela montanha, você precisa estar com a cabeça boa para poder levar o corpo para frente. E aí, obviamente, né, um condicionamento mínimo para terminar, você precisa ter, mas se eu fosse focar em uma coisa para fazer diferente, e foi até bem o que eu fiz, sabe, treinei muito, mas me preparei muito mentalmente também para os momentos difíceis, que não são poucos. Mas o treinar muito também, o treinar muito fisicamente também acaba treinando mentalmente, né, Hernani? É, porque chega um ponto que você não quer mais, né, e precisa seguir. Ô, meu, eu fiz um, eu fiz um, olha para você ver que loucura, né, eu falo aí, agora é interessante. Meu, tem quantos anos que eu faço bike, né, tem muitos anos, e a minha maior atividade tanto de distância quanto de duração de um treino de bike foi para uma prova de corrida. Olha, que louco. Foi justamente agora para lá, Missão. Então, é, nossa. Quanto tempo deu? Foi, é, 10 horas, é, 10 horas, é, 160 quilômetros com 4,600 de ganho. Caraca! De mountain bike. Nossa senhora. Mas foi de boa, foi de boa. Foi de boa. Foi de boa. De boinha, de boinha. De boinha. É, eu concordo também. Sabe por que eu falo? Porque, assim, as principais desistências, o maior, o maior percentil de desistências no La Mission não é por lesão, é por lesão mental, porque a gente cansa de sofrer, né, a gente se desmotiva, então, é, eu acho que essa, como você falou uma que eu concordo, eu vou falar outra, como se fosse uma segunda coisa, tá bom, Hernani? Vamos jogar com o regulamento. Tá bom. Como o Hernani falou psicológico, e eu concordo com o psicológico, mas para não repetir, eu vou falar que é autonomia. Autonomia no sentido de você, e autonomia está muito ligada ao autoconhecimento, né, porque vai mexer com o que o Hernani falou, na parte de, na parte mental de você saber como você, de você perceber que você está no down, e aí você tentar reverter a situação, de você ter autonomia de que se você faltar água até chegar ao próximo posto, até o próximo de abastecimento, porque lá você fica horas e horas sem água, e quando eu digo horas e horas no trecho de serra, dependendo, são mais de cinco horas sem poder carregar, sem poder recarregar, reabastecer água, então você se administrar muito bem nesse sentido, ter autonomia alimentar, ter autonomia de que se chover, você ter bons equipamentos, de você ter bons vestuários, enfim, então eu acho que, como o Hernani falou, parte mental e psicológica, eu vou falar autonomia, eu acho que é imprescindível, né, para o La Mission. O Hernani, o Alpino está falando aqui, que está perguntando, onde é isso, Hernani? Eu acho que ele está falando das 10 horas do mountain bike. Rapaz, vem para a La Faete, que eu te mostro. Não é assim de graça, não, né? Não, não. Bom, é que, na verdade, a minha região aqui, mais próximo da minha cidade, nós temos só morro, mas como a distância foi bem grande, então eu cheguei bem próximo de Ouro Preto, né, a cidade de Ouro Branco, aqui, na saída da cidade, que é no caminho para Ouro Preto, você tem uma serra também que é considerável, né, a altitude dela, mas assim, foi um pedal que eu subi e desci o tempo todo, assim, quase não tinha trechos planos. E, então, é isso, aqui a minha região, a gente não tem uma grande serra, como Serra Fina, por exemplo, Arassatuba, e você pegar um único morro e subir, sei lá, cinco quilômetros direto, mas o que a gente chama de quebra-perna, né, temos várias subidas duras aqui, muito íngreme, e curtas, mas seguidas, né, então você passa o dia inteiro, como foi o caso dessa atividade mais longa, subindo e descendo, subindo e descendo, e aí você tem um acumulado no final que, e só para complementar, eu ainda não tinha entrado, mas já estava te ouvindo, reforçando aí, a plataforma Estrava, esse percurso, eu já conhecia vários pontos, mas eu ainda não tinha ligado, e aí no Estrava eu consegui fazer a ligação, e aí o Estrava com um banco de dados meu, que eu já tenho mais de 5.700 atividades ali, ele me deu até o tempo estimado de atividade que eu iria fazer, então eu consegui mapear o percurso, ver subidas, saber as altimetrias, e inclusive o tempo de duração que ficou muito, muito parecido, então assim, usei uma ferramenta legal, e consegui entregar um baita treino, mas é isso, vem para cá que eu te mostro, traz a mountain bike, vamos fazer o circuito, aí a gente faz ele inverso. Ó, menos mal, hein, porque ele podia ter respondido que foi no quarteirão da casa dele, que ele matou essas 10 horas com 100 quilômetros. Ô, ô, isso aí que você estava falando, cara, é engraçado, é bem legal, porque eu não tenho um grande morro, mas eu fiz um treino, alguns treinos aqui no quarteirão, peguei uma pequena subida só, é, para La Mission, e aí, cara, deu 1.600, 1.700 de ganho num treino antes do trabalho. Sobe e desce, sobe e desce, e aí o psicológico também entra em ação, né? A Karina está perguntando, Lafayette é como o caminho da fé, o terreno e a altimetria, Nani? Você conhece o caminho da fé? Então, é um pouco parecido, eu acho que no caminho da fé tem, tem alguns pontos que tem serras maiores do que aqui, mas é, é parecido, é parecido. É, então, enfim, bora lá, Alpino, desafio já foi feito aí para você, hein? Só marcar que a gente faz esse treino. Nossa, meu amigo, grande amigo, o professor Bicudo, aqui no Instagram, Bicudo, cara, que é um, é uma referência, um grande amigo que eu tenho na educação física, foi um dos meus mestres, quando, de verdade, quando eu fui trabalhar com recriação, eu trabalhei muito tempo em recriação, em hotéis, em acampamentos, e muito da minha forma de fazer locução, de falar no microfone, comandar as atividades, eu copiei desse cara aqui que é o Bicudo, grande Bicudo, gente boníssima, meu brother, Mad Brasil, grande Gabriel por aqui também, vem, vamos conversar, Gabriel, cadê? Tinha uma outra pergunta aqui que eu perdi, Mad Brasil por aqui, acho que, acho que era isso mesmo, Ana Paula Silveira está aqui? Ana Silveira, a Aninha está aqui, no Instagram, vamos seguir, grande Ana, um abraço para você, o Sandro Arcanjo também está por aí, o Sandrão está por aqui, a gente fez uma reuniãozinha rapidinha ali com o pessoal do Performance, e aí, o Arcanjo estava trabalhando, o Nonato também, só que a gente fechou em meia hora ali o bate-papo, acabou o bate-papo, o Nonato, já acabou? É, galera, já, aí o Arcanjo, eu também, já estava aqui na correria, aí eu já meti assim, Togumi removeu o Arcanjo, Togumi removeu o Nonato, mas é brincadeira, uma outra coisa, uma prova que teve esse final de semana, aqui em São Bernardo do Campo, teve o campeonato continental de 24 horas e 100 quilômetros, lá na pista do centro de atletismo ali em São Bernardo, daí eu dei treino na USP de manhã, e à tarde eu e a Fabi passamos por lá para ver como é que estava ali o evento, cara, 24 horas na pista de atletismo, 100 quilômetros na pista de atletismo, a cada três horas invertendo o sentido, cara, não sei se... Loucura, hein? É, eu não sei se eu consigo não, cara. Ei, Nani, tinha um cara igualzinho você correndo. Estou sabendo, estou sabendo. mandei um clone. E ali, cara, nós chegamos lá na pista, eles estavam com quase três horas de prova, duas horas e meia de prova, duas horas, três horas de prova, e um outro, você via que estava ali num ritmo, assim, forte, alguns que eu cronometrei à volta ali, eles estavam, alguns que eu acho que até estavam em segunda, o Picarelli estava ali, mas eu não peguei nenhuma parcial dele, mas alguns que eu, por curiosidade, alguns passando a volta para 1,50, e era uma turma ali do 100K pelo menos, 100K ou 24 horas, cara, achei forte, eu não lembro, eu não vi os resultados. É porque a constância, né, e você manter isso aí horas e horas, é complicado. E eles largaram 10 horas da manhã, então... Nossa! Pois é, e estava aquele calor, mormaço, não tinha pista aberta, não tinha nenhuma sombra, foi interessante estar ali. Não tinha... Nós contamos mais ou menos umas 300 pessoas ali na pista. Tinha, lógico, os campeonatos, tinha Brasil, Argentina, Uruguai, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Estados Unidos não estava, Canadá não estava, México, eu acho que tinha alguém lá do México, e também tinha a prova open, que qualquer pessoa poderia se inscrever e também participar. Mas nós ficamos ali uma hora, duas horas ali, no máximo, acompanhando a turma, e depois fomos embora. Então, foi muito legal, foi muito legal ter ido por lá para ver a galera, ver a galera da ultramaratona, encontrar ali o presidente da IAU, o Nadim Khan, que é o presidente da IAU, International Association Ultramarathon, que é um dos principais órgãos, é o principal órgão da ultramaratona e que também auxilia na organização dos mundiais de trilha e montanha. O Nadim estava por lá, tive a oportunidade de trocar bastante ideia com ele, perguntei como ele estava vendo, o que ele esteve lá no Mundial, em Chiang Mai, na Tailândia, perguntei para ele como é que foi, que foi um evento muito, muito bem organizado, primeiro Mundial unificado, evento combinado entre corrida de montanha e corrida em trilha, e que foi, deu tudo certo por lá. Então, eu mandei um para ele que a gente se vê na Alcea, espero que sim, que o próximo Mundial seja de 6 a 10 de junho em Innsbruck, na Alcea. Então, foi muito bom. Parabéns para a delegação brasileira, parabéns a todos os participantes que estiveram lá nesse campeonato continental. É um campeonato pan-americano de 24 horas e 100 quilômetros que aconteceu em São Bernardo. Muito legal. Eu achei que faltou um pouco de divulgação, porque como foi num estádio, eu imaginava que eu ia ver mais gente ali torcendo, acompanhando, já que é uma prova longa, mas não tinha, tinha pouca gente por lá ali acompanhando. Uma pena. Uma pena. César Rossi, ouvindo tudo isso, atento aqui sobre La Mission, eu estou no 53. Eu não sei se eu te dou minhas felicidades, se eu dou os pêsames, mas... A gente vai se preparar. Se prepara. Se prepara, porque... Não é brincadeira não, 50 por lá. Serra Fina não é fácil. Nunca é fácil. Até passeando é difícil por lá. Ó. Né? Então... Pensa. E aí, provavelmente no mês de junho ou julho, a gente vai fazer o nosso camp de novo lá, em Passa 4, ali um pré... Um pré-reconhecimento de percurso. Já avisando La Mission, a gente vai soltando as informações aí no decorrer do ano. Olha, Paola Rubi, grande Paola, bem-vinda. Grande, ó. Galera, meus amigos de recriação por aqui. Kátia Jeremia, ó, direto lá de Bento Gonçalves, Dri Lucas, Claudinha Hoff, olha, até a Carla, a Carla, as do Twitter estão marcando presença, porque isso é peso na consciência. Vamos dar audiência para os treinadores. Né? Vamos dar audiência para nós treinadores, né, Dani? Por favor. Se os caras... Por favor. Quem vai ajudar, né? Se os amigos não ajudam, quem vai ajudar? É. É isso aí. Tem que encarar, galera, como se fosse comprar a Rifa, né? A gente compra a Rifa não pelo prêmio, a gente compra a Rifa para ajudar. Então, pô, participa aí do Live 10. Ó, hoje é o dia de aparecer os dinossauros aqui, Palito, grande mecânico de bike, Eduardo Chan. Esse cara é um dos melhores mecânicos que eu conheço, cara. É mesmo? É. É, e a bike, o ramo da bike está cada vez mais complexo, né, cara? Hoje em dia, as bikes de nível intermediário para cima estão bem complexas, relações com mais velocidade, regulagens mais difíceis, suspensões mais modernas para dar revisão. Enfim, tá? Tem que ter conhecimento para mexer nessas magrelas. O Chan e os irmãozinho, o Manu, para mim, assim, é um dos caras que mais entendem de bicicleta, sempre mexer na bike. E eles adoram, né, os mecânicos, né, Hernani? Quando o cabeamento vai por dentro, não tem nenhum guia, tem que ficar pescando o cabo lá para depois dentro do quadro para poder fazer as coisas. Não é fácil. Hoje os freios das roads, é tudo freio integrado no garfo, fica mais difícil também. Freio não, o disco, né? Agora é disco. Agora é disco. Estava integrado ali nos garfos, era complicado para caramba, enfim. É igual o carro, né? O cara vai trocar a lâmpada do farol, tem que tirar o carburador, tem que tirar o motor para trocar a lâmpadinha. Jean Carlos, hoje é só os dinossauros por aqui. O pessoal da outra treia da Chapada, que aconteceu no final de semana passado. Se eu não me engano. Foi, foi. E agora eles estão com 80 quilômetros lá, cara. Vou dar um jeito de negociar minha participação ano que vem, porque... Não sei se é a Diana. Diana, se é você que está aqui no Live 10, o Hernani está lá no YouTube já. Já manda mensagem para ele e garante o cara ano que vem, que está disputado, hein? Não, nós estamos conversando aí, vamos negociar para poder estar lá o ano que vem. O lugar é muito bacana, né, Togu? Nós estivemos por lá, né, Hernani? Que ano que foi que nós correu uma prova lá? 16. Sério? Já faz seis anos? Eu acho que foi 16. Caramba, meu Deus do céu. Não acredito. Tudo isso, seis anos? Cacetado. Ó, está aqui também Rafael Duarte, Guilherme Souza. Ó, o pessoal do Paraty Brasil, Bairro TMB, também está aqui no Instagram. Nós não estamos fracos, não, velho. Os organizadores estão todos de olho no Live 10 aqui. E a gente precisa fazer bonito, hein, Hernani? É, podiam aproveitar e mandar um furo logo aqui de reportagem, de informação, né? Melhor dizendo. Em primeira mão, no Live 10. Não, olha, isso nós tivemos o prazer, né? A primeira live do Paraty Brasil, Bairro TMB, foi aqui no Live 10. Hoje eu tive, né? Eu falei que o passarinho me contou hoje quando eu fui comprar pão que o valor das inscrições não estarão longe do que... Longe no bom sentido, abaixo dos valores que foram divulgados na Argentina. Então, mas vai que a gente vai conviver se os caras mandar um inbox para a gente aqui, para a gente soltar um furo de informação, né, Hernani? Exato. Aniele, Aniele, ó, minha nutre, minha amiga, nutricionista Aniele D'Angelo também por aqui. Cara, Aniele, a Maria é filha da Ani. Essa menina joga futebol. Você não tem brincadeira. É brincadeira. Ela joga muito futebol. E adora. Conta os moleques. Conta os moleques. Vamos te ver por aqui, Ani. Uriel Carvalho, fala quais as top ultras da América do Sul, na minha opinião. Quais as tops ultras da América do Sul, Hernani, para você? Rapaz, eu não conheço tantos assim, né? Ah, você é campeão do curso de lotantes. Tudo bem. É uma outra em etapas, mas no total... Então, tinha uma prova que era muito bem organizada. Eu tentei participar, me inscrevi duas vezes, não consegui estar presente. Eu não sei agora, com a pandemia, se ela continua. Mas é a The North Face do Chile. Ah, eu corri já também, mas eu não sei se existe ainda. É, pois é. Eu não vi mais informação depois, então eu não sei se existe. Mas, cara, eu não fui... Assim, é difícil, porque eu não... A não ser a Argentina, o El Cruz, se eu não fiz outra prova fora do Brasil, aqui na América do Sul. Então, talvez você vai estar mais habilitado para dar essa informação do que eu. Aqui, eu dei um Google aqui, na Enduro City Challenge Chile, a última informação que aparece aqui foi em 2019. Depois não apareceu, não tem mais nada. Então, deve estar no banho-maria. Deve estar no banho-maria ainda de pandemia, né? Então... Piscininha foi campeão dos 80 lá, já correu 50, foi bem também. Então, as informações que eu tenho, acho que é uma prova... Era uma prova muito boa. Sim, eu corri o Chile, eu corri o 80 lá, num ano que foi que o Naval até ganhou 50 lá. Foi quando eu conheci o Naval Freitas, foi lá no Chile, no Enduro City Challenge. Então... Mas faz tempo isso, cara, porque na época a Manu ainda estava por aqui, pela equipe da North Face. Olha, se a gente foi para a Chapada da Diamantina em 2016, eu não sei... Caramba, meu Deus do céu! Bom, aqui na América do Sul, cara, todas as que eu corri... Olha, América do Sul, corri... Patagonia Run, eu fiz o 100K por lá. Lá, Mission Race, eu já... Da Argentina, eu fiz cinco vezes lá. Recomendo também. Enduro City Challenge, Chile, eu corri. Corri o 100K do... Aí é um pouco diferente, né? De característica de percurso. E era outro percurso, não é o atual. Lá do Indomite de Bombinhas. Lá, Mission Brasil, não dá para deixar fora das ultras da América do Sul. Olha, Togumi, eu não fui, mas tem uma também na Argentina, Quatro Refúgios, que é uma prova casca-grossa. Essa é casca, porque... Eu nunca fiz também, mas é a outra prova que exige capacete, tirando o Lá, Mission, na Argentina, ou Quatro Refúgios, exige capacete no equipamento obrigatório, que é na região de Bariloche, essa prova. E a altimetria é muito, muito, muito concentrada, piso muito técnico. Eu treinei a Sabrina Schimmer para correr esse ano, mas esse ano a prova teve só metade do percurso por questão de clima. Ali em Bariloche estava muito ruim. E muita pedra, muito técnico, prova muito lenta. Então, já é uma outra característica, mas todo mundo elogia também Quatro Refúgios. Então, acho que... Todas as que eu fiz, eu acho que eu não tive experiência ruim aqui na América do Sul, cara. Eu corri até um 50K do Endurance Challenge no Equador, que também... Assim, mesma coisa, uma estrutura um pouco mais simples, mas tudo em ordem, não teve nenhum problema. No Equador foi difícil, né? Porque a altitude ali, a cidade de Quito está a 3 mil metros acima do nível do mar e ficamos ali entre 3 mil e 3 mil e 500. Meu olho ficou mais fechado ainda com a falta de oxigênio. Foi difícil. Então, assim, são algumas das provas que eu acho que ainda tem, que eu já participei e que eu acho que vale a pena. Só aí o Endurance Challenge que a gente não tem notícias ainda, se ainda ocorre. Certo? Jeff Drones por aqui, Fábio Tavares também por aqui, Luiz Alexandre Costa, Jonathan Elias, já falei, Mário, Osamo, Rafa Surf, cadê? Isa, Carol Carpe, grande Carol. Carol, vou encontrar seu treinador esse final de semana, hein? Carol, que vez em outra aparece ali nos treinos, ali no Japi. Ricardo Antônio, bom, aqui no Instagram zeramos, a Bruna Nick chegando no Instagram, aqui, a Cátia Jeremias falando do Patagonia Run, indicando o Patagonia Run também, muito, muito bem organizada lá em São Martins dos Anjos, que a cidade também é espetacular. Eu, para falar de São Martins, eu sou, sou assim, São Martins e Chamonim, eu sou suspeito para falar. Eu gosto para caramba dessas duas cidades. Quando você correu o Cruze, foi aonde, Hernani? Que você ganhou lá o Cruze? Foi em Bariloche. Ah, foi em Bariloche? Ah, então Bariloche eu conheço, eu nunca fiquei lá. É, bem legal. E aí, através do El Cruze também, eu conheci São Martins, que é uma cidade bem bacana. São Martins, eu gosto para danar. Muito, muito, muito. O que mais? O que mais, turminha azer? Vamos, eu e o Hernani, estamos com tudo hoje, estamos respondendo rápido, falando bastante, mas respondendo rápido, se alguém tiver mais perguntas por aí. Adriano Alpino, para vocês dois, Hernani e Tugumi, já pensaram em encarar o Maritão de Sabres no Saara? Rapaz, eu nunca pensei, mas é uma prova de estágios, onde parece que é a prova rainha daquela que você correu, né, Tugumi? Você carrega seu material todo, pelo que eu já acompanhei ali. É interessante, mas nunca passou pela minha cabeça disputar essa prova, não. Mas deve ser bem interessante, porque você tem que saber administrar ali os seus esforços dia a dia, né? Você vai ficando mais leve, né, que larga com muito peso e o alimento vai acabando e tal, mas deve ser uma baita experiência. eu penso todo dia nessa prova, para falar a verdade. É mesmo? Olha aí que legal. Eu penso todo dia. E não é brincadeira, não. Está nos meus planos. Mas é que, assim, eu sou ruim de calor, Nani. É muito louco. Eu sou um cara que eu não me dou bem no calor. E aí você fala, pô, mas você vai fazer um maratão de sábios no deserto e tal. Mas é uma prova que você tem que ser 100%, só não vou falar que é 100% autossuficiência, porque a organização te dá água. Ela te dá água todas as etapas, todos os dias. é a única coisa que a organização te oferece. As tendas e, para o dia a dia, as tendas e água. O resto você carrega na sua mochila, porque a prova é uma prova linear, começa num ponto e termina em outro ponto. Então, você carrega tudo dentro da sua mochila. Você tem que comprovar que você tem na sua mochila 2 mil calorias para cada dia. E eles fazem uma conferência, se eu não me engano, todos os dias, para ver. Então, por exemplo, são 6, são 7 dias, eu tenho que ter 14 mil calorias. Eu não posso, se eu levar certinho, eu não posso comer mais. Eu não posso comer 2.500 calorias num dia, porque senão eu não consigo comprovar que eu tenho mais 2 mil por dia. E aí, eu sou impossibilitado de largar. Então, você precisa gestionar muito bem essa parte alimentar. Eu fiz lá o Ralph Maratão de Sabres, Sabres no Peru, que é uma... É simulado, né, do Sabres, porém, você faz, você tem que carregar tudo na sua mochila, mas você... É um pouco sarcástico isso, porque você volta para o mesmo acampamento, você faz uma alça e volta no mesmo lugar e vai para a mesma barraca. Aí, você monta a sua barraca de novo, as suas coisas dentro da barraca, para poder passar o dia. Aí, no outro dia, tira tudo de novo, coloca na mochila, faz outra alça, volta no mesmo lugar e volta tudo de novo. Nossa! É, era um pouco sarcástico isso. Mas, eu penso em fazer essa prova. Só não fiz, porque a inscrição é muito cara. Só de inscrição são 3.500 euros, mais ou menos. Nossa! Que isso, hein? São 15 mil reais de inscrição, mais ou menos. Aí, galera, quem está reclamando das provas aqui, e a organização não te dá nada. Você compra só o ticket do sofrimento. Então, são 3.500 euros de inscrição, fora logística, fora equipamento, fora alimentação, enfim. A Manu, a Manu correu, acho que esse ano, ou ano passado, a Manu Vila Seca, a Fernanda já correu. Tivemos já alguns brasileiros que participaram. Eu acho que esse ano, eu acho que esse ano, teve dois brasileiros que correram. Eu treinei, eu treinei uma brasileira, uma francesa que estava morando aqui no Brasil, a Sophie, que participou da última edição. Não, no ano passado. Não é fácil. Tem uma etapa, geralmente as etapas são etapas de aproximadamente 40 quilômetros, mas a quarta etapa, se eu não me engano, a quarta ou a quinta etapa, é uma etapa longa, é uma etapa de 80 quilômetros. Então, dá uma judiada ali. Mas eu tenho vontade, sim, de fazer. Enfim, quem sabe, quem sabe um dia. Quem sabe. Cadê aqui? Uriel Shark, de Lead View, já fizeram o Pense e Fazer? Comecei a acompanhar o Mundo das Ultras agora. Já. Eu também. A Lead View é uma que está nas minhas listas também. Um circuito tradicional americano, né? Tem prova de mountain bike lá. Provas menores nesse circuito, aproveitando apenas parte dele, mas tem as tradicionais aí, que é de corrida e de bike também. Eu nunca fui, mas, pô, seria a realização de um sonho participar dessa prova, que parece ser bem legal. Eu nunca estive nos Estados Unidos, né? imagina... Nem eu. Eu tenho vontade. E a Lead View, Hernani, tem uma subida lá, que, na prova de mountain bike, se eu não me engano, só o Lance Armstrong e mais um cara não colocaram o pé no chão. Sim. Eu já li algo sobre isso. Se eu não me engano... E é muito engraçado, né? Eu tenho mais vontade de participar da Lead View do que a Wester Stance, por exemplo. Sei lá. Não sei. Me atrai mais a Lead View. Mas tenho vontade também. É um bate-volta, né? Uma prova bate-volta. Cadê? Tinha mais uma pergunta. Eu falei aqui da Carol. Aqui. César Rossi. Sugestão de prova treino para a La Misson 53. Vou para o Indomit 35, mas pense em mais alguma. para o La Misson? Não sei se vai ter com a Terra e Serra Fina, na própria Serra Fina. É, pudesse correr por ali, era melhor, né? Era melhor. Aproveitava bem as características do lugar. É, perdidos não têm as mesmas características, mas também pode ser um bom treino, né? 40K no mês de julho. Não sei qual é a data da prova em si, mas pode ser uma também. Boa pedida, hein? Pode ser, pode ser. James São Diego, venha fazer os treinos para Maratona e Sabres aqui no Nordeste. Pois é. Meu Deus do céu. Vai se adaptando ao calor. Sabe quem ganhou inscrição para essa prova para o Maratona e Sabres para o ano que vem? O Edivaldo, que é organizador da Evolution. ele foi sorteado. Olha aí, que legal, cara. A organização fez um sorteio no Instagram e ele foi sorteado, cara. Muito bom, hein? A Kátia Jeremias perguntando se ela nos encontrará lá em Valhol, na Argentina. Não. Não. A ideia era que sim, mas no final não. O ano que vem sim, o ano que vem sim, o ano que vem não. O ano que vem não. Ainda não. Karina Bozzoli, 15 mil, dois litros de água por dia é caro, hein? É, mas tem a tendinha, né? A tendinha é... Não, e lá no Marrocos é um bivac, é só a tenda. Você fica ali na areia do deserto. Lá no Peru, não. Lá no Peru, era de luxo, era uma barraca individual. Sabe aquela barraca do Gugu que monta sozinha? Era um para cada pessoa. Então, lá no Marrocos vai todo mundo, é barraca coletiva, um do lado do outro ali. Então, não é fácil, não. Cadê aqui? Deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Brunanique, eu falei. Maria Tereza, Benevaldo Silva, Ruan Gustavo. Nossa, meu óculos está ruim, cara. Daniel Zambotto, meu parceiro de Omron Crew, grande Daniel Zambotto, FM Diz, Edson, Viviane Marques de Sá, Celina Bucchi, Beto de Sante, grande de Sante. A galera vem chegando por aqui. Inês Artacho, grande Inês. Cara, Inês sou minha professora de dança e rítmica na FMU. Grande Inês, minha mestre, corre de reiros, Renato. A Lindaura está aqui em casa. Cara, a Lindaura, a Lindaura é a mãe da Raquel Hipólito, nossa aluna. Essa mulher, não é brincadeira. A Lindaura está com 70 anos, eu posso falar porque ela conta. Ela corre pra caramba, treina pra danar, competitiva pra danar. Essa é daquelas que querem ganhar da sombra. No Corona Treino, eu dando Corona Treino aqui, eu falava assim, agora são 10 bumps. Meu, essa mulher fazendo bump é a coisa mais acelerada. Parece um Taz, velho. Imagina um Taz. É a Lindaura. Sabe aquele... Você tem gato também, né? Sim. Sabe quando o gato, o baixo Taz do gato às 11 da noite que ele fica correndo pra tudo que é lado? É a Lindaura. Só que a Lindaura é 24 horas por... Assim, cara. Ligado é no 220. Não, 220. Ela que distribui energia pros 220. Lindaura, beijo! Cara, ela mora lá em Aguas da Prá. Tá ali na casa do Renatão, aí na BC. Mas é isso, né, turminha? Então, Gomi, que distância vocês vão correr lá na WTR? Eu vou no 32. Fabi vai no 6. Não, 8. E você? Eu vou no 60, né? Meu Deus do céu. Ainda bem. Aí não vou ter trabalho, então, nos 32. Estaremos distribuídos. Eu vou dar trabalho pra organização dos 32. Não tô com treino pra fazer uma prova tão longa agora. Aí eu falei, não, vamos nos 32. Nem eu, nem eu, nem eu. Ah, Hernani... Tô indo de encherida. Não, Hernani, agora... Agora faz parte da equipe da Salomon. Parabéns, Hernani, pela conquista aí com a Salomon. Nessa parceria que você tá entendendo agora. Sucesso aí nessa nova parceria. Parabéns aí à Salomon pelo trabalho que eu vim fazendo. Muito legal. Muito legal. Ficou bonito você de vermelho ali. Viu, né? É uma cor que eu gosto. Deixa eu ver aqui. Marcelo da Mota também chegando. Vitor Hugo. Eu vou fazer um spoiler aqui porque eu já tenho. no dia 26, no dia 26 de... Nós estaremos lá no Rio de Janeiro. No dia 26, às 5 da tarde, se eu não me engano, vai ter uma missa, o Hernani, do Orlando. Porque assim... É, pra quem não sabe, o Orlando foi o brasileiro. O Orlando Yamanaka foi o brasileiro que faleceu esse ano durante o PTL, o Petit Trotia León lá no Tôtrei do Mont Blanc. E, infelizmente, ele sofreu um acidente e veio a falecer. E as cinzas chegaram há alguns dias agora no Brasil. Não faz tanto tempo. Acho que chegou há pouco no Brasil. E a família está organizando uma missa no dia 26 de novembro, às 5 da tarde. Eu fui com a Sandra hoje, a irmã do Orlando. A gente vai divulgar, eu vou divulgar assim que a gente tiver todos os dados direitinho. e, pra quem não sabe, o Orlando era um dos caras... Cara, eu nem sei como explicar. Que do jeito dele, do jeito low profile que ele era, era um dos caras, eu acho que, que mais correu prova mundo afora, né? De trail. Sim. Um brasileiro que... Eu acho que ele... O que ele já fez de prova, eu acho que era um dos caras mais experientes de ter participado de provas que eu conheço. Uma biblioteca, que era o termo que a gente mais usou ali na época, né? Um cara que sabia de tudo e de todos do alto nível do trail mundial. Meu irmão, uma vez, no teu trail do Montblanc, falou, pô, Cidinho, você não quer escrever um artigo sobre os atletas do start list do trail do Montblanc para o Pro Adventure Mag? Eu falei, cara, eu não vou escrever. Fala com o Orlando. O Orlando conhece muito mais do que eu. Ele falava até o estilo de cada um, como cada um corria. conversando com a Sandra hoje, ela me informou e eles pretendem, eu estou tentando auxiliá-los de como eles podem fazer uma transmissão ali da missa. Quem quiser acompanhar aí no sábado, eu acho que até nesse final, até o fim dessa semana, começo da semana que vem, eu vou estar divulgando aqui nas minhas redes sociais. Para quem tiver ali, conheceu o Orlando pessoalmente ou não, e quiser fazer uma oração ali, aguardem aí nos próximos dias que a gente vai trazer mais informação. Mas, de qualquer forma, será no próximo dia 26, sábado, não esse sábado, o próximo, às 5 horas da tarde. Está ok? Ainda bem que eu lembrei disso. Karina Bozzoli perguntando onde será a WTR. A WTR será lá em Videiras, no Rio de Janeiro. Karina, não conheço, primeira vez que eu vou lá para essa região. Você conhece Lerda, Nini? Eu já fui em 2019. Bem legal o lugar. É? Muito legal. Eu não conheço ali. Eloá, grande Eloá, Under 25 chegando por aqui, Iago Trail, Marcelo da Moto já falei, saludos desde Chile. Saludos, meu amigo. Como está Chile? Estávamos falando do Endurance Challenge Chile. Vais atender uma vez mais ou não? Tinha informação? Vamos lá, zeramos tudo. Hoje nós estamos que estamos. Em uma hora de live falamos de bastante coisa, hein? Mas é isso, né? Ah, Maria, hoje é dia mesmo de aparecer os dinossauros. Cândida Medeiros, que é... a Cândida foi uma das... uma das que mais participou do Corona Treino durante toda a pandemia, desde março até... Eu dei aula, sei lá até quando eu dei aula de Corona Treino. De março a agosto, de março a setembro, a Cândida é uma das que mais estava ali, firme e forte no Corona Treino. Marcando presença. Marcando presença, claro. Sabe o que é muito louco, né, Hernandes? Nesse lance de internet, já que ninguém manda pergunta, eu vou devagar um pouco. A gente não tem noção do quanto a gente tem... a gente consegue alcançar, né, através da internet as pessoas. O G... G é o apelho dele, que é o cara que cuida do som, dos sistemas de som do Endomete Pedra do Baú. Eu estava lá esse ano e aí ele falou, sabia que eu sou seu aluno? Eu falei, como assim você é meu aluno? Ele falou, aí ele me imitou dando exercício do Corona Treino. Durante o Corona Treino ele também fazia e eu não tinha a mínima ideia. Outra pessoa no Lama em São Brasil esse ano também, um casal, veio falar comigo, pô, Matogumi, que prazer te encontrar pessoalmente, a gente queria te agradecer. E eu assim, né, tentando entender do agradecimento e aí também, era do Corona Treino, então a gente não tem ideia. É verdade. O alcance é enorme, né? É, e fica ali, né? Grande peixe treinador também chegando por aqui. Infinite Bike, William PQD. Então, pessoal chegando. Brunani que veio aqui pro YouTube. Mas é isso, né, Hernani? A gente vai se encontrar... Você já era quando lá em Videiras? Ah, na sexta-feira cedo, né? Vou almoçar lá. Já combinei com o piscininho. Vou estar indo com o piscininho de carona aqui. E aí, iremos almoçar por lá, pegar o kit à tarde e partir pro descanso. Tá certo. Eu chego lá na sexta-tarde. Não vou conseguir chegar de manhã. Eu saio cedo daqui e chego ali próximo do almoço, começo da tarde ali na prova. Certo, turminha? Então é isso, né? Eu acho que zeramos esse Live 10. Já que a galera não pergunta, eles deixam a gente descansar mais cedo. É verdade. E vamos que vamos, então. Hernani, obrigado pela presença, pela companhia aqui no Live 10. Obrigado. Bom demais sempre estar por aqui. Vamos lá, trocando as ideias e acompanhe aí meu Instagram nesse final de semana que eu vou estar ali trazendo algumas imagens e lives ali do Strava Camp lá em Passa 4. Certo? Obrigado, turma. Show. Valeu. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.